Olá, para você que acompanha o Sumig Tech. Já estamos no vídeo de número 11 de nossa série Soldando Aço Carbono com Robô pela Primeira Vez. Hoje falaremos sobre a configuração do equipamento para a posição de soldagem sobre cabeça. Antes de falarmos do tema de hoje, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para ficar sempre por dentro das novas tecnologias em soldagem robotizada. Na posição sobre cabeça, a solda é feita do lado inferior, considerando um eixo horizontal. Esse tipo de solda apresenta um alto grau de dificuldade para se estabilizar após a difusão, uma vez que o acúmulo de material de forma irregular pode se formar durante a solda, dando um aspecto visual não adequado. Além disso, esse processo de soldagem requer um cuidado muito maior de quem está programando, pois existe uma chance muito grande de escorrer a solda e esta cair sobre o operador, causando acidentes e queimaduras. Será necessário ainda um cuidado maior com os consumíveis e com a tocha, principalmente em relação à limpeza, uma vez que a tendência de respingos atingirem esses componentes é muito maior. Para posicionarmos a tocha, podemos seguir da mesma forma que aprendemos para a posição plana em um vídeo anterior dessa série. Podemos tanto empurrar como também puxar a solda. Em relação aos parâmetros de soldagem, comparado com a mesma junta na posição plana, podemos reduzir em torno de 40% os parâmetros de corrente e tensão, utilizando uma redução de cerca de 15% na velocidade. Lembrando que isso não é uma regra, apenas um norte para se obter o melhor resultado. Quando se trata de peças que estão em posições contrárias às recomendações ideais de soldagem, estes ajustes são ainda mais importantes. Assim como na solda vertical, na posição sobre cabeça, não se deve soldar com a transferência em spray, já que, nestes casos, a poça de fusão é ainda mais líquida. Podemos usar o recurso de costura para facilitar a sustentação do arco de solda durante o processo. Você pode verificar no vídeo a posição e a inclinação da solda, além do resultado do cordão soldado sobre cabeça. E aí, ficou com alguma dúvida sobre o tema de hoje? Escreva nos comentários que responderemos nos próximos vídeos. Para você que nos acompanha no YouTube, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço!